O primeiro passo é dividir o cabelo exatamente ao meio até à nossa nuca. Depois gosto sempre de dar uma penteadela no cabelo para tirar os nós maiores. Como o objetivo é ter assim uns buns bem grandes e bem desfenteados, vou utilizar a laca Max da Volume, da Therese Amé, para dar mais volume ao cabelo. Vou atar um dos lados do cabelo, só mesmo para não me chatear enquanto estou a fazer o primeiro bun. Então, vou separando o cabelo em mechas e aplico a cerca de 20 cm um bocadinho de laca de volume. Convém ser assim de cabeça para baixo ou com a cabeça inclinada para que apanhe aqui bem tudo. E depois o que vou fazer é, com algumas mechas, vou ripar um bocadinho primeiro as raízes e depois também as pontas. Isto irá fazer com que o nosso cabelo tenha mesmo muito volume e que fique um bano bem gordinho. Agora com este penteado de leoa, agarro no cabelo e faço um rabo de cavalo. Gosto sempre de pentear um pouco a parte de fora do cabelo por causa do ripado. Depois é só pegar num elástico transparente ou daqueles elásticos fininhos e fazer um rabo de cavalo. Como o objetivo é ser assim messy e desfenteado, gostaria de ter alguns cabelinhos de fora do bano, aqui na parte da frente para enquadrar o rosto. Agora é fazer o mesmo para este lado. Tchau. Tchau. Se os rabos de cavalo não ficarem ambos no mesmo sítio, vão dando assim uns jeitinhos, puxando assim os cabelinhos para ficarem mais ou menos paralelos. Podem ainda afrouxar um bocadinho o cabelo, puxar assim um bocadinho o cabelo para que fique menos colado à cabeça ou bano, para que fique mais wild. Agora vou pegar e vou colocar mais um bocadinho de laca para dar ainda mais volume. E ripar mais um pouco. E agora é só pegar no cabelo e começar a enrolá-lo, primeiro assim e depois a começar a enrolar num pano. Para prender, mais uma vez, os elásticos transparentes. E o mesmo para este lado. Eles agora estão assim bem pequenininhos, então o que temos de fazer é, aos poucos, começar a puxar e a alargar até que fiquem o tamanho desejado. Assim que cheguem ao tamanho desejado, passamos a colocar uns ganchinhos pretos para que eles fiquem mais junto à cabeça. Repetimos o processo para este lado. Por vezes gosto ainda de esticar os cabelinhos que tirei para emoldurar o rosto. Ou dar um jeitinho, assim, ondulado, que também fica muito giro. Por fim, coloco novamente a laca para que tudo fique no sítio e dure o dia todo. Este não é um penteado muito difícil e também não leva muito tempo, é uma questão de prática. Portanto, aconselho-vos a irem tentando e vão ver que se vai tornar mais rápido e vão cada vez mais aproximar-se daquilo que gostam. Espero muito que tenham gostado. Que é isso? E aí E aí